O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, defendeu nesta segunda-feira a criação de uma Comissão da Verdade para esclarecer supostas irregularidades cometidas durante a Operação Lava Jato. A declaração foi dada ao canal Globo News. Segundo o magistrado, o acordo de leniência firmado pelo Ministério Público Federal com a JIF tem, abre aspas, coisas nebulosas por trás, fecha aspas. A multa do acordo foi suspensa em abril do ano passado por Dias Toffoli. Bom, Pioto, amanhã, essa semana, a Operação Lava Jato completa 10 anos. O ministro Gilmar Mendes disse nesta entrevista também à Globo News, ele se disse curioso sobre as imposições do acordo feito com a JIF e declarou que esses acordos firmados em Brasília são os que têm menos informações até o momento. Sinto palavras do ministro Gilmar Mendes hoje nesta entrevista. Vale só lembrar o que disse o ministro Fachin recentemente, né? Num debate que, se isso for, como tudo indica, irá ao pleno do Supremo para votar sobre essas decisões monocráticas do ministro, me foge o nome agora, do ministro Dias Toffoli. haverá um debate intenso porque parte da corte, em que pese o fato de algumas concessões, que na verdade, concessões gigantescas que abriram a porta de maldades à Caixa de Pandora contra a Lava Jato, as ferramentas todas foram, parece que, liberadas a partir daí, mas parte da corte tem uma visão muito clara do que foi a Lava Jato. Essas empresas fizeram acordos de leniência de forma tranquila, aberta, sem nenhum pau de arara do lado, nada, não tinha nada, nada, nada de grave nisso, com assistência de seus advogados. Ou seja, qual é a real intenção de rever todos esses acordos de leniência com empresas que, de forma muito clara, tranquila, como nós já mostramos aqui, dos seus diretores presidentes, ou seja, de seus acionistas, de pessoas que comandavam as empresas, assumiram uma corrupção, aqui no Brasil, essas empresas fizeram acordos de leniência também no exterior, quer dizer, bom, e lá por que fizeram? Não foi a Lava Jato que as obrigou, são as autoridades da justiça e da polícia de outros países, mas enfim, essas empresas fizeram os acordos de leniência assistidos pelos seus advogados. Não houve nada, nada de violência contra elas. Não foi num porão do DOI-CODE, como parece fazer crer quem é contra a Lava Jato e esses acordos de leniência. É importante que esta questão venha à tona, que essa discussão se dê no plenário, porque aí os brasileiros, aliás, com o plenário presencial, nada de votação pelo sistema eletrônico do STF, não. Para os brasileiros saberem quem é cada um dos ministros e o que pensa cada um dos ministros sobre a Operação Lava Jato, que tinha se transformado no que eu chamo do terceiro valor da sociedade brasileira. O primeiro, sim, é a liberdade de expressão, a democracia, e nós estamos lutando por ela, a estabilidade da moeda que veio na sequência e o outro era o combate justamente à corrupção que a Lava Jato demonstrou de forma muito clara e inequívoca. importante que isso venha ao plenário, não por decisão, comissão da verdade, não. Discussão dentro do plenário, ali, no Supremo Tribunal Federal. Ana. Paula, eu abri aqui, enquanto o Pioto falava, acordo de leniência e, de acordo com o site do governo brasileiro, exatamente da Controladoria Geral da União, acordo de leniência é um instrumento sancionador negocial celebrado com uma pessoa jurídica que colabora de livre e espontânea vontade entregando informações e provas sobre os atos de corrupção de que tem conhecimento e sobre os quais assume a sua responsabilidade objetiva. fecho aspas para o site do governo do Brasil, da Controladoria Geral da União. Então, ou seja, essa comissão da verdade do ministro Gilmar Mendes nada mais é do que reescrever a história e reescrever páginas que caibam no futuro nas narrativas, como disse o Silvio Navarro, a frase, né, a palavra do momento, páginas que caibam nas narrativas dos corruptos favoritos do Supremo Tribunal Federal, dos corruptos de estimação. Porque, como o Pioto muito bem lembrou, acordos de leniência que foram assinados aqui nos Estados Unidos com o Departamento de Justiça do governo americano foram acordos na casa dos 4 bilhões de dólares. E aí você passa uma borracha nisso tudo, ministro Gilmar Mendes? Finge que não aconteceu que aqui nos Estados Unidos essas empresas armas foram colocadas na cabeça dos controladores dessas empresas e eles foram obrigados a assinar acordos de leniência na casa dos 4 bilhões de dólares? A pergunta é retórica. O brasileiro já sabe muito bem que o Supremo Tribunal Federal se tornou uma corte política e que não apenas no presente e no futuro, mas que agora, no passado, vai tentar reescrever a história para que tudo caiba da maneira mais confortável aos seus aliados corruptos nos partidos políticos. Oi, no Rio de Janeiro, casos da Lava Jato que envolvem o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e o ex-governador Sérgio Cabral podem prescrever na Justiça Eleitoral. Em 2019, os processos e as investigações que corriam na Justiça Federal foram anulados depois do Supremo decidir que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, quando investigados junto com Caixa 2, deveriam ser julgados por tribunais eleitorais. No caso de Cunha, dois processos em que o Supremo anulou condenações da Justiça Federal em 2021 e 2023 só tiveram as denúncias aceitas novamente na Justiça Eleitoral do Rio neste ano. Já no caso de Cabral, uma dessas ações já prescreveu. Nela havia suspeita de lavagem de dinheiro em sua campanha à reeleição em 2010 com a compra de material em uma gráfica que supostamente não existia. Bom, Silvio, a gente pode juntar esses dois assuntos. Comentamos aí na notícia anterior o ministro Gilmar Mendes falando na criação de uma comissão da verdade para investigar supostas irregularidades na Lava Jato. E agora, mais uma derrota aí para a operação. O ex-governador Sérgio Cabral e também Eduardo Cunha podem ter os processos aí prescritos por conta aí dessa mudança de competência da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. É o puro suco de Brasil, né, Paula? O Sérgio Cabral, ele é o retrato do corrupto confesso. Nós já trouxemos aqui em vários programas trechos da fala dele, ou então é juiz, Bretas, no qual ele diz que ele sofria de uma espécie de vício, vício em roubar. Ele é confesso. E agora, condenado a 400 anos de cadeia, ele está na praia no Rio de Janeiro, ele está numa mansão, ele inclusive ensaia uma volta à política. O Eduardo Cunha, a mesma coisa. Todos eles foram condenados. Mas o que acontece é que a Lava Jato, agora, quando completa uma década, ela não existe mais, principalmente nas Cortes Superiores. Ela foi sepultada e enterrada pelo Supremo Tribunal Federal. E três ministros comandaram essa operação na corte. O ministro Gilmar Mendes... ...havia descoberto uma cleptocracia no país, mas hoje ele mudou o discurso e se trata do germe do fascismo. Curitiba foi o germe do fascismo, segundo o ministro. O ex-ministro Ricardo Lewandowski, com decisões especialmente que envolveram a Odebrecht, aquela delação matriz da empresa, que foi a grande empresa do petrolão, e o Dias Toffoli, esse sim, o Corveiro, o Corveiro que jogou a última pá de cal com esses acordos sendo absolutamente rasgados, a cor de leniência, bilionários de empresas que, também elas, admitiram o roubo no exterior, como bem lembrado pela Ana. Então, quando o ministro Gilmar Mendes diz que quer uma comissão da verdade num revisionismo histórico, eu acho que a gente precisa entender o que foi que mudou. O que aconteceu que mudou a forma como o ministro Gilmar Mendes desvia a cleptocracia descoberta pela Lava Jato, e hoje a Lava Jato é tão problemática. Me recordo de maio de 2016, por exemplo, naquele áudio que a Folha de São Paulo publicou, entre o então ministro forte do governo Michel Temer, Romero Jucá, que Michel Temer assumiria, mas o áudio anterior, claro, mas o Jucá foi ministro do Temer também, com o Sérgio Machado, presidente da Transpetro, e que ele diz que é preciso estancar a sangria num acordo que envolva todo mundo. O impeachment da Dilma coloca o Michel lá, para usar as palavras dele, em um acordo com o Supremo e com tudo. É o que resta. É aquela lembrança da fala do Romero Jucá. Porque o que mudou? O que é que aconteceu? Que o Supremo decidiu fazer o que fez com a Lava Jato? A maior operação anticorrupção da história do Brasil. Nós vimos passeatas enormes em defesa da Lava Jato, a Avenida Paulista enorme, um boneco do Lula, o Pichuleco. Por quê? Porque o Brasil cansou, estava farto da corrupção. E a Lava Jato cumpriu esse papel. Então, o que nós estamos fazendo agora é retroceder na história para uma era onde a corrupção era institucionalizada. Não cheira nada bem. Agora, tentar esse revisionismo também pode ser um tiro na água, um tiro no pé. Porque voltar é impossível na existência. As pessoas sabem o que aconteceu. O dinheiro não foi parar em contas na Suíça sozinho, por vontade própria, não. Pois é, Augusto. O que será que mudou de lá para cá? Vamos só exibir esse vídeo do Gilmar Mendes falando que o PT instalou uma cleptocracia. Um vídeo lá de 2015. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, e está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso está evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras. Veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro. Porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, infelizmente para o Brasil, deu errado. Augusto. Olha aqui. Eu já vi pessoas mudando de ideia. Mudar de ideia em si não tem nada de errado. Se você mudar para melhor. Agora, eu nunca vi alguém sofrer uma mudança tão radical depois dos 50 anos sem que isso gere suspeitas. Não dá. Depois de uma determinada idade, você consolida o que você pensa. E vai fazendo pequenas mudanças. Agora, você ser hábito, como tem acontecido com muitos jornalistas, você é radicalmente a favor do negócio e fica radicalmente contra, sem ter acontecido, sem explicar nada, é muito estranho. Bom, pessoal, dupla personalidade que fala, né? Como a pessoa tem a capacidade de mudar de personalidade, mudar de opinião tão rápido, né? Inacreditável a rapidez com que você muda de opinião. Mas, assim, peraí, não é uma mudança de opinião, né? Mudar de opinião é, tipo, eu tenho uma opinião sobre uma coisa e depois eu olho, vou lá, analiso, realmente, minha opinião estava errada sobre isso. Mas isso não é mudar de opinião sobre uma coisa. Foi comprovado, foi julgado, devolveram dinheiro, muitas coisas aconteceram na Lava Jato e, de repente, não, você fala, não, isso aí não foi um roubo, não, foi um um empréstimo, foi outra coisa, né? Mas não foi um roubo. Peraí, o trem foi julgado, tem vídeo, tem tudo, tem um japonezinho lá, né, que ficou conhecido, prendeu muita gente, prendeu o barbudinho e, de repente, eles querem anular tudo isso, querem anular da mente do povo brasileiro, tipo, o povo fala, peraí, mas então, o que que eu vi? Que eu lembro, eu lembro dos vídeos, eu lembro das reportagens, a propaganda daquele jornal lá, já aparecia um cano, né, vocês lembram? Um cano, aí ele virava assim, caiu um monte de dinheiro, quantos anos ficou aquele negócio daquele cano, aquele cano de tirar areia, né, de draga, de tirar areia do rio, aí ele virava assim, caiu aquele monte de dinheiro no cano, a, a, tipo, a reportagem, né, esqueci o criativo deles, era mais ou menos isso, e, de repente, querem colocar na cabeça da gente que aquilo não existiu, será que eles querem, que a gente ache que era ficção da nossa cabeça, coisa da nossa mente, porque não faz sentido, né, não faz sentido agora querer anular tudo isso, sendo que tem esse vídeo dele aí falando o que realmente aconteceu, mas, felizmente, é o que tem pra esse Brasil, né, gente, infelizmente. Obrigado.